Pro nenê, põe sete ó, sete na favela Se tem bala, se tem doce, se tem droga tá firmão Se tem bala, se tem doce, se tem droga tá firmão Taca o uísque, taca o copo de uísque na mão Taca o uísque, taca o copo de cachaça na mão De cachaça na mão, de cachaça na mão Senta, senta, senta com esse popozão Kika, kika, vai mexendo popozão Senta, 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 senta popozão Kika, kika, vai kikando o copo não Vai chupando que tá bom, vai mamando que tá bom Senta, senta, vai descendo até o chão Kika, kika, vai kikando o copo não Vai chupando que tá bom, vai mamando que tá bom Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarique, no X9 querosene Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarique, no X9 querosene Vai kikando o copo não, vai chupando que tá bom Vai mamando que tá bom, vai senta, senta Vai descendo até o chão, kika, kika Vai kikando o copo não, vai chupando que tá bom Vai mamando que tá bom, vai mamando que tá bom Se tem bala, se tem doce, se tem droga, tá firmão Taca o uísque, taca o copo de uísque na mão Taca o uísque, taca o copo de cachaça na mão Taca o uísque, taca o uísque na mão Senta, senta, senta com esse popozão Kika, kika, vai mexendo popozão Senta, 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 senta popozão Kika, kika, vai kikando o copo não Vai chupando que tá bom, vai mamando que tá bom Vai senta, senta, vai descendo até o chão Kika, kika, vai kikando o copo não Vai chupando que tá bom, vai mamando que tá bom Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarique, no x9 querosene Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarique, no x9 querosene Vai kikando o copo não, vai chupando que tá bom Vai mamando que tá bom, vai senta, senta Vai descendo até o chão, kika, kika, vai kikando o copo não Vai chupando que tá bom, vai mamando que tá bom Vai, vai, vai